Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama E vamos para a segunda edição do nosso giro de notícias deste sábado Para falar sobre a instituição que a gente ama, o Clube de Regatas Vasco da Gama Hoje a gente vai falar, é claro, sobre a partida de amanhã contra o São Paulo A partida importantíssima, o Vasco é cheio de desfalques E você vai ver que nesse pré-jogo eu até apareci no Sport TV participando de uma brincadeirinha lá Vou colocar um trechinho aqui para você ver E vamos falar também sobre a situação de Balotelli Porque a imprensa italiana repercutiu aí e disse que Balotelli está próximo de fechar com o Levenciano Vencedor das eleições do dia 7 no Vasco da Gama, que ainda estão subjúdice Então a gente vai conversar sobre isso aí e muito mais aqui no nosso giro de notícias Que começa logo depois de você deixar o seu like, que é muito importante Aperta o botãozinho aí e deixa o like E também se inscreva, estamos aí perto dos 120 mil inscritos Beleza? Rodou a vinheta Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal E quero saber quem me viu no Sport TV ontem Ontem eu participei lá de um quadro no Sport TV, uma batalha contra um torcedor do São Paulo Eu representei o Vasco e teve o Barolo, que tem um canal aqui no YouTube também, Barolo Vídeos Que fala aí sobre o São Paulo e sobre as coisas do São Paulo Ele representou o São Paulo e aí a gente disputou uma batalha lá Tinha que acertar a escalação do time de 89 Até que eu fui bem Mas não posso botar aqui a participação completa, né? De como foi, porque pode acabar dando direito autoral Mas vou colocar aqui um trechinho da apresentação, pelo menos Como o Sport TV me apresentou e apresentou o Barolo Rapaz, tô aí ó, na mídia Que isso? Roda aí como é que foi essa pequena apresentação do Tá Na Área De um lado, Rogério Barolo, a mente criativa do canal Barolo Vídeos Com mais de 270 mil inscritos Do outro lado, Roberto Júnior, ou Junim Pimps O cara do canal Machão da Gama, com mais de 115 mil inscritos no YouTube E aí, você chegou a assistir? Se você assistiu ontem, coloca aí pra mim o que você achou Como foi a participação, comenta a sua participação aqui no canal É muito importante E falando de Vasco e São Paulo, né? Como eu já disse no vídeo da manhã Se você não assistiu, vai estar passando aqui no card Assista que tem informação importante lá O Vasco sem Fernando Miguel e sem Werley, né? Os dois novos aí infectados com a Covid-19 Então o Vasco vai de Lucão titular E muito provavelmente Miranda na zaga, né? Dois garotos aí da base do Vasco O Lucão que a gente tanto falou aqui, que merecia uma chance Vai ganhar sua oportunidade Logo contra um dos principais ataques aí do Campeonato Brasileiro Já é um teste de fogo para o menino Lucão Aí um goleiro da seleção de base, né? Que teve grandes passagens aí pela seleção brasileira da categoria de base E também na base do Vasco da Gama Vai ganhar sua posição aí por conta da ausência do Fernando Miguel E está infectado com a Covid-19 Então muito provavelmente Fernando Miguel também não joga o jogo decisivo Da Copa Sul-Americana, né? O primeiro jogo contra Defensa e Justiça O Lucão já entrou aí, meu filho, numa reta importante É aquilo, ou é 8 ou 80, né? Ou ele já se firma aí de uma vez E o Fernando Miguel nem entra Ou então acaba essa história de Ah, Lucão, não sei o que Lucão, tem que botar o Lucão E a galera vai, ah, melhor deixar o Fernando Miguel aí mesmo Então o Lucão vai ter aí provas de fogo, né? Como titular da meta do Vasco da Gama E comenta pra mim Você está confiante numa boa atuação do Lucão? Eu particularmente estou Confio no Lucão Acho que a oportunidade aí aparecendo Ele vai agarrar e torce pra isso, né? Pra que ele consiga agarrar essa oportunidade E faça uma excelente partida contra o São Paulo E uma excelente partida também na Argentina Contra o Defensa e Justiça Bom, e mudando o assunto aqui A gente vai começar a falar do Balotelli, né? A imprensa italiana falou bastante essa semana sobre o Balotelli A gente vai falar aqui Mas quero saber se você já tem o OneFootball no seu celular Se você ainda não tem o OneFootball Baixe agora, é completamente de graça Pra Android e pra iOS Lá no OneFootball você é notificado sobre tudo o que acontece no Vasco da Gama E agora você pode assistir o campeonato francês E o campeonato alemão Completamente de graça Na telinha do seu celular, meu amigo É com imagem Não é tempo real não, tá? É imagem É bola rolando Então baixe aí o OneFootball O link tá aqui na descrição E também no comentário fixado OneFootball, uma parcerona aqui do canal Tá sempre fechado com o canal Machão da Gama Baixe agora Bom, e agora vamos falar de Balotelli, né? A imprensa italiana repercutiu E até disse que o Balotelli está próximo aí de fechar com o Leven esse ano Essa notícia também repercutiu aqui em alguns sites brasileiros Como o Extra A situação é a seguinte O Leven, que foi o vencedor das eleições do Vasco no dia 7 Que estão subjúdice, né? A justiça ainda não determinou quem vai assumir a cadeira do Vasco em janeiro O Leven tá aí em conversas, né? Com o Balotelli pra reforçar o Vasco Caso ele assuma mesmo o Vasco em janeiro E o site Cautio Mercato Deu detalhes dessa conversa Entre o Leven esse ano e o advogado do jogador, né? De acordo com a reportagem italiana O contrato com o Balotelli seria de um ano Talvez dois anos Depende ali do acerto, né? Entre as partes E que o salário de Balotelli seria de 1 milhão e meio de euros por temporada Isso dá aí cerca de 9 milhões e meio de reais por temporada O que daria ali mais ou menos uns 800 mil reais por mês de salário pra Balotelli Segundo aí a reportagem italiana Desse possível acerto que pode acontecer Entre o Leven esse ano e o Balotelli Lembrando que o Balotelli tem 30 anos, né? Tem passagens aí pelo Milan, pelo Manchester City Tava no Letty, né? Da Itália E nesse momento está sem clube Então, segundo a imprensa italiana Afirmou que a possibilidade existe, né? Do Balotelli fechar com o Leven esse ano E ser jogador do Vasco no ano que vem Caso o Leven consiga, na justiça, confirmar a sua vitória nas eleições do dia 7 E vir assumir a cadeira lá em janeiro Lembrando que o presidente do Vasco, neste momento, é o Alexandre Campelo, né? Até janeiro o presidente do Vasco é o Alexandre Campelo Então, o Leven não tem Até porque não está acontecendo uma transição, né? Porque o Campelo ainda não está fazendo uma transição Nem com o Leven, nem com o Salgado Que venceu as eleições do dia 14 Então, neste momento, o Leven não pode negociar Como o Vasco, né? Porque ele ainda não é o presidente do Vasco Inclusive, ele deu uma entrevista para a ESPN Brasil hoje E até falou sobre isso Falou que, olha, hoje o presidente do Vasco É o Alexandre Campelo Vou até colocar esse trechinho para rodar Eu estaria feliz de começar a ajudar o Vasco desde agora Mas se o presidente que lá está se sente desconfortável com isso Eu tenho que respeitar ele ao presidente do Cuba Eu sou o presidente eleito para tomar posse a partir de 19 de janeiro Então, eu posso falar sobre planos Mas não posso mais me empolgar do jeito que eu queria E para encerrar, ele fala mais ou menos o que disse ali Sobre, na parte onde ele disse que o presidente atual é o Campelo Se ele vira a ser o presidente do Vasco é só em janeiro E ele disse que essa situação seria uma situação para o ano que vem Até porque a janela do Campeonato Brasileiro já foi encerrada Ninguém mais pode ser inscrito Eu acho que a gente tem que ter um olhar esportivo para a coisa É um atleta forte Que chuta muito bem com as duas pernas Com 29 anos de idade Que se tiver sendo amado pela torcida Se conseguir encontrar sua sinergia Pode realmente ser um grande ídolo da história do Vasco Eu acredito nisso Existem outros que eu gosto também Que eu não sei se será possível por causa do calendário A gente tem que lembrar também que as inscrições no Campeonato Brasileiro já estão acabando Então não dá mais para a gente sonhar com ele nas próximas rodadas Ele tem outras propostas Se ele não fosse um jogador importante Ele não teria sido convidado pelo Flamengo O Flamengo tentou contratar o Balotelli Pode perguntar o Marcos Braz Então é isso, esse foi o assunto Balotelli que vem repercutindo bastante nas redes sociais dos vascaínos Causa muito furor Os vascaínos um discutindo com o outro por conta disso Mas a notícia é essa A imprensa italiana disse que o Balotelli está próximo de um acerto com o Levenciano Para a próxima temporada E o Leven falou sobre isso na ESPN Brasil Sempre importante lembrar que a eleição do Vasco ainda não está definida A gente não pode afirmar quem vai ser o presidente do Vasco Nesse momento o presidente é o Alexandre Campello E a gente não sabe o que a justiça vai definir Até o início de janeiro O dia do novo presidente sentar na cadeira E é isso Muita água vai rolar até lá E eu vou ficando por aqui Deixa aí o seu like Se inscreva no canal Tamo junto Saudações das Caínas Até a próxima